Vai, se o meu cheiro te incomoda agora Vai, chegou o fim da nossa história agora Sai, só não me esqueça de jogar a chave fora Depois que for embora Sei, não tenho mais dezoito anos, isso eu sei Se o príncipe perdeu o encanto, veja bem Depois não vem bater de novo em minha porta Não Estou sofrendo e não nego Eu me envergo, mas não quebro Tá doendo, mas eu vou sobreviver Só espero que não quebre a cara Numa dessas madrugadas Nem me ligue pra dizer Que sentiu saudades do mel do meu beijo Vai ficar na vontade, sozinha no gelo E perdeu o sono buscando o meu corpo Queimando o vento fogo Nem vá ao telefone pedindo socorro Pode gritar meu nome chorando de novo Nessa hora eu vou dizer Não sou mais de você Mulheres perdidas Estou sofrendo e não nego Eu me envergo, mas não quero Tá doendo, mas eu vou sobreviver Só espero que não quebre a cara Numa dessas madrugadas Nem me ligue pra dizer Nem me ligue pra dizer Vá ao telefone pedindo socorro Pode gritar meu nome chorando de novo Nessa hora eu vou dizer Não sou mais de você Mulheres perdidas A onda desse mar quebrei meu coração Meu coração E o sol na areia branca lembra você Sinto, ai, do frio do vento Que te levou Lembro cada momento Do nosso amor Vou te contar um segredo Eu tenho medo De te perder No meu castelo No meu castelo de areia A minha sereia Era você Vou te procurar Te encontrar aonde for Nem mesmo o tempo vai mudar o caminho Só tem um destino O barco do nosso amor Nosso amor A onda desse mar quebrei meu coração A onda desse mar quebrei meu coração E o sol na areia branca lembra você Sinto, ai, do frio do vento Que te levou Lembro cada momento Do nosso amor Vou te contar um segredo Eu tenho medo De te perder No meu castelo de areia A minha sereia A minha sereia A minha sereia Era você Nem mesmo o tempo vai mudar o caminho Só tem um destino O barco do nosso amor Nosso amor Contes, ai, do ar Só os top, meu irmão Nas mulheres perdidas Valeu, Andrada Heres Obrigada pelo carinho Amo você Eu preciso ter o seu amor De qualquer jeito É de verdade Sim Você me pegou de jeito Destruiu meu coração Falou que o nosso amor Era uma chuva de paixão Você me usou demais Me enganou, me fez sofrer Agora nem mesmo a lua Sabe entender você Meu coração nocauteado De amor Não suporta nem aceita Te perder E o meu corpo transpirando De prazer Te deseja mais e mais Não consegue te esquecer Amo você Amo você Mas não posso levar minha vida do seu jeito Quero você Não precisa me tirar de vez dentro do peito Amo você Eu preciso ter o seu amor De qualquer jeito Amo você Mas não posso levar minha vida do seu jeito Quero você Não precisa me tirar de vez dentro do peito Amo você Eu preciso ter o seu amor De qualquer jeito Meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Não posso te perder Meu amor Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Não posso te perder Meu amor Meu amor Volta pro meu coração Volta pro meu coração Só quero amar você Meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Se o meu coração Se o meu coração falasse Com uma potência de mil watts Você iria saber O amor que sinto por você Se o meu coração fosse cor Paria um arco-íris de amor Pra colorir a sua vida Com cores do amor Mulheres perdidas Será que só você não vê O amor que sinto por você O amor que sinto por você Porque você não fala nada A sua indiferença A sua indiferença A sua indiferença não mata De longe eu disfarço Desespero Pra mim Eu sou um barco-íris de amor 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 Tantas noites acordado Esperando por você Já falei todas as coisas Que eu tinha pra dizer Se o meu coração falasse Se o meu coração falasse Com uma potência de mil watts Você iria saber O amor que sinto por você Se o meu coração fosse cor Paria um arco-íris de amor Pra colorir a sua vida Com cores do amor Se o meu coração falasse Com uma potência de mil watts Você iria saber O amor que sinto por você Se o meu coração fosse cor Paria um arco-íris de amor Pra colorir a sua vida Com cores do amor De longe eu desfaço Desespero Pra ninguém Me zombar dos meus olhos vermelhos Tantas noites acordado E chorando por você Já falei todas as coisas Que eu tinha pra dizer Se o meu coração falasse Com uma potência de mil watts Você iria saber Você iria saber O amor que sinto por você Se o meu coração fosse cor Paria um arco-íris de amor Com uma potência de mil watts Se o meu coração falasse Com uma potência de mil watts Você iria saber O amor que sinto por você Se o meu coração fosse cor Paria um arco-íris de amor Pra colorir a sua vida O amor O amor O amor Mulheres perdidas São as mais procuradas Falando de amor Falando de amor Eu liguei pra você Eu via você aqui Tocando em mim Não era ilusão Era o arder da paixão Estouro do amor Enfim Está dentro de mim Falando de amor Falando de amor Não era o arder da paixão Não era ilusão Não era ilusão Era o arder da paixão Estouro do amor Enfim Está dentro de mim Ticando em mim Ticando em mim Ticando em mim Ticando em mim Falando de amor, eu liguei pra você E via você aqui, tocando em mim Não era ilusão, é o arder da paixão O estouro do amor, enfim, está dentro de mim Tchururuopapapirô 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 Mulheres perdidas Viajei no tempo pra buscar Todas as lembranças de nós dois Recorações que o tempo nunca apagou Fiz essa canção pra te dizer Em pequenos versos que escrevi Esse coração jamais te esqueceu Sei que palavras não são o bastante pra explicar A sua falta me tortura, me deixa sem ar A solidão é o labirinto e a saída é você Eu já rodei os quatro cantos tentando entender Mudei até minha rotina pra não te lembrar Não tem como disfarçar Os doze meses do ano, trinta dias por mês Penso em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Doze meses do ano, trinta dias por mês Penso em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Rejei no tempo pra buscar Todas as lembranças de nós dois Recorações que o tempo nunca apagou Fiz essa canção pra te dizer Em pequenos versos que escrevi Esse coração jamais te esqueceu Sei que palavras não são o bastante pra explicar A sua falta me tortura, me deixa sem ar A solidão é o labirinto e a saída é você Eu já rodei os quatro cantos tentando entender Mudei até minha rotina pra não te lembrar Não tem como disfarçar Os doze meses do ano, trinta dias por mês Penso em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Os doze meses do ano, trinta dias por mês Penso em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Os doze meses do ano, trinta dias por mês Penso em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Os doze meses do ano, trinta dias por mês Penso em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Mulheres perdidas Viajei no tempo pra buscar Todas as lembranças de nós dois Recordações que o tempo nunca apagou Fiz essa canção pra te dizer Em pequenos versos que escrevi Esse coração jamais te esquecer Sei que palavras não são o bastante pra explicar A sua falta me tortura, me deixa sem ar A solidão é o labirinto e a saída é você Eu já rodei os quatro cantos tentando entender Mudei até minha rotina pra não te lembrar Não tem como disfarçar Os doze meses do ano, trinta dias do mês Um beijo em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Doze meses do ano, trinta dias do mês Pense em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Viajei no tempo pra buscar Todas as lembranças de nós dois Recordações que o tempo nunca apagou Fiz essa canção pra te dizer Em pequenos versos que escrevi Esse coração jamais te esqueceu Sei que palavras não são o bastante pra explicar A sua falta me tortura, me deixa sem ar A solidão no labirinto e a saída é você Eu já rodei os quatro cantos tentando entender Mudei até minha rotina pra não te lembrar Não tem como disfarçar Os doze meses do ano, trinta dias do mês Pense em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Os doze meses do ano, trinta dias do mês Pense em você Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Os doze meses do ano, trinta dias do mês Pense em você Vinte e quatro horas 24 horas Os doze meses do ano 30 dias do mês Penso em você 24 horas 24 horas Mulheres perdidas Dois horas vão passando devagar Estou sentindo o frio da saudade Lembranças me torturam todo instante Eu não entendo o fim desse romance E quando o celular toca O toque faz lembrar você Relembra o nosso filme de amor A ponto de enlouquecer Sinto o cheiro do perfume Os lençóis no travesseiro Me distrair eu não consigo Estar contigo é o meu vício Palavras ditas sem pensar Podem machucar Mas nunca tive a intenção De te ver chorar Hoje quem chora sou eu pelos cantos Perco a voz só de gritar seu nome Errei demais, feri seu coração Estou colhendo a dor da solidão Estou colhendo a dor da solidão Palavras ditas sem pensar Podem machucar Podem machucar Podem machucar Mas nunca tive a intenção De te ver chorar De te ver chorar Hoje quem chora sou eu pelos cantos Perco a voz Perco a voz só de gritar seu nome Perco a voz só de gritar seu nome Errei demais, feri seu coração Estou colhendo a dor da solidão Me feri, feri seu coração Me feri, feri seu coração Me feri Quando eu perdi Quando eu perdi você Mulheres perdidas Olho pro espelho e vejo um pobre coração Que está sozinho se atirando em contramão Droga, aquela noite não podia terminar assim Foram seus olhos verdes que grudaram em mim Já faz tempo que eu tento lembrar do seu rosto Esse aparece de uma vez Estou morrendo aos poucos Fico sonhando todo dia com seus olhos verdes Choro toda noite Supo pelas paredes Já tá chato esse amor preso no seu olhar Esses seus olhos verdes fazem delirar Fico sonhando todo dia com seus olhos verdes Choro toda noite Choro toda noite Supo pelas paredes Já tá chato esse amor preso no seu olhar Esses seus olhos verdes fazem delirar Olho pro espelho e vejo um pobre coração Que está sozinho se atirando em contramão Droga, aquela noite não podia terminar assim Foram seus olhos verdes que grudaram em mim Já faz tempo que eu tento lembrar do seu rosto Já faz tempo que eu tento lembrar do seu rosto Vê se aparece de uma vez Estou morrendo aos poucos Fico sonhando todo dia com seus olhos verdes Fico sonhando todo dia com seus olhos verdes Choro toda noite Supo pelas paredes Já tá chato esse amor preso no seu olhar Esses seus olhos verdes fazem delirar Fico sonhando todo dia com seus olhos verdes Já faz tempo que eu tento lembrar do seu rosto Já faz tempo que eu tento lembrar do seu rosto Vê se aparece de uma vez Estou morrendo aos poucos Fico sonhando todo dia com seus olhos verdes Choro toda noite Supo pelas paredes Já tá chato esse amor preso no seu olhar Esses seus olhos verdes fazem delirar Fico sonhando todo dia com seus olhos verdes Choro toda noite Supo pelas paredes Já tá chato esse amor preso no seu olhar Esses seus olhos verdes fazem delirar Esses seus olhos verdes fazem delirar Esses seus olhos verdes fazem delirar Já decidi o que vou fazer Vou arranjar um novo amor e te esquecer E vou tirar uma foto de nós dois Mandar ela de presente pra você MULHERES VERDIDAS São 24 horas online Esperando um sinal, uma mensagem sua Uma palavra que alimente o meu desejo Qualquer coisa que me faça acreditar Que sou a dona dos seus beijos Hoje faz um mês que a gente se olhou Se curtiu, se amarrou De lá pra cá você não deu sinal Não me procurou Eu acho que cair numa conversa Foi tudo caô Já decidi o que vou fazer Vou arranjar um novo amor e te esquecer E vou tirar uma foto de nós dois Mandar ela de presente pra você Já decidi o que vou fazer Vou arranjar um novo amor e te esquecer E vou tirar uma foto de nós dois Mandar ela de presente pra você Você vai ver Vou devolver em dobro essa saudade Você vai se arrepender Hoje faz um mês que a gente se olhou Se curtiu, se amarrou De lá pra cá você não deu sinal Não me procurou Eu acho que cair numa conversa Foi tudo caô Já decidi o que vou fazer Vou arranjar um novo amor e te esquecer E vou tirar uma foto de nós dois Mandar ela de presente pra você Já decidi o que vou fazer Vou arranjar um novo amor E vou tirar uma foto de nós dois E vou tirar uma foto de nós dois Mandar ela de presente pra você Já decidi o que vou fazer Vou arranjar um novo amor e te esquecer E vou tirar uma foto de nós dois Mandar ela de presente pra você Já decidi o que vou fazer Vou arranjar um novo amor Vou tirar uma foto de nós dois Vou tirar uma foto de nós dois Mandar ela de presente pra você Você vai ver Vou devolver em dobro essa saudade Você vai se arrepender Se arrepender Mulheres perdidas Em plena madrugada eu me acordei Agarrado ao travesseiro sentindo o seu cheiro Uma overdose de saudades me consome Me tira um sonho Tentando desviar de ti meu pensamento E quanto mais eu tento mais eu me arrebento Minha carência insiste em gritar seu nome Seu nome E eu já excluí do item Facebook Deletei as fotos do meu notebook Pra não me enlouquecer E mesmo que eu possa quebrar a cara Sou um fugitivo desse amor já basta Só quero esquecer Vou virar a página Ponto final Vou virar a página Não vou me prender Vou virar a página Ponto final Vou virar a página Não vou me prender Não vou me prender Ao passado Tentando desviar de ti meu pensamento E quanto mais eu tento mais eu me arrebento Minha carência insiste em gritar seu nome Seu nome Eu já excluí do item Facebook Deletei as fotos do meu notebook Pra não me enlouquecer E mesmo que eu possa quebrar a cara Sou um fugitivo desse amor já basta Só quero esquecer Vou virar a página Vou virar a página Ponto final Vou virar a página Não vou me prender Vou virar a página Ponto final Vou virar a página Não vou me prender Ao passado Ponto final Mulheres perdidas O seu amor Me faz viver Tá no meu ar Eu não consigo respirar sem você Hey Por causa de você Estou aqui na solidão Não fuja Não corra Me abraça Me beija Então vem Toda minha vida agora está em suas mãos Estou infectado com o veneno da paixão Distante do seu amor O seu amor Me faz viver Tá no meu ar Eu não consigo respirar sem você Minha paixão Deixa eu sonhar Tente outra vez Me dá uma chance pra que eu possa te amar Ainda sinto aquela indiferença em teu olhar Será que existe outro ocupando o meu lugar? O seu amor Roubando o seu coração O seu amor Me faz viver Tá no meu ar Tá no meu ar Tá no meu ar Eu não consigo respirar sem você Minha paixão Deixa eu sonhar Tente outra vez Me dá uma chance pra que eu possa te amar Ainda sinto aquela indiferença em teu olhar Será que existe outro ocupando o meu lugar? Será que existe outro ocupando o meu lugar? Roubando o seu coração O seu amor O seu amor Me faz viver Tá no meu ar Tá no meu ar Eu não consigo respirar sem você Minha paixão Deixa eu sonhar Minha paixão Deixa eu sonhar Tente outra vez Me dá uma chance pra que eu possa te amar O seu amor Me faz viver Tá no meu ar Eu não consigo respirar sem você Minha paixão Deixa eu sonhar Tente outra vez Me dá uma chance pra que eu possa te amar Mulheres perdidas Quem te disse que eu já não penso em ti Que já dorme tranquilo e já me sonho contigo Ainda te amo, nunca foi segredo Se o meu coração me enlouquece, se ele ainda te procura E quando os olhos aparecem, chora e sente a falta tua Quem te diz que eu esqueci de ti? Que esse amor é passado, não te quero ao meu lado Eu sempre fui sua, nunca foi segredo Enquanto a noite estou dormindo, ainda assim do teu abraço Aquecendo, me envolvendo, me matando de saudade Nunca foi segredo Quem te ama e ainda te quero Que eu pense um dia o tempo inteiro Nunca foi segredo Sem você meu mundo é vazio Esse amor nunca foi esquecido Nunca existiu segredo Quem te diz que eu não lutei por ti? Que baixei os meus braços Entregando ao fracasso És o meu refúgio, nunca foi segredo Estou queimando de desejo Prisioneira do teu beijo Te amo tanto que eu choro Ou ficando no suporco Nunca foi segredo Que te amo e ainda te quero Que eu penso em ti o tempo inteiro Nunca foi segredo Sem você meu mundo é vazio Esse amor nunca foi esquecido É tudo em minha vida Minha única esperança Sem você não sou nada Nada mais me alcança E por mais que eu queira Ultrapassar as barreiras Saberás que eu estou desesperado Como um peixe que apaga E seu próprio mal Nunca foi segredo Te amo e ainda te quero Que eu perdi o tempo inteiro Nunca foi segredo Sem você meu mundo é vazio Sem você meu mundo é vazio Esse amor nunca foi esquecido Nunca existiu segredo Oh, 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 oh Mulheres perdidas Eu abri mão de todos os sonhos Fiquei do seu lado Te amei de corpo e alma E doeu Pra mim não valeu Fiz de tudo Mas o meu amor não foi correspondido Quanto tempo foi perdido E tudo virou breu Escureceu Mas acabou Agora eu tenho que acordar Pra não sofrer Mesmo que eu pague o preço Por amar tanto você Vou Vou Buscar o meu caminho E me encontrar Quem sabe um outro dia Quem sabe um outro dia Possamos conversar Me deixe em paz E fique aí E fique aí E fique aí Quem sabe assim vai aprender A não fazer ninguém sofrer Agora sai E fique aí Adeus Bye, bye Eu vou tentar me refazer Seguir sozinho sem você Por enquanto Por enquanto Fique aí Incendivar Incendivar Agora eu tenho que acordar Agora sai E fique aí E fique aí Adeus Bye, bye Eu vou tentar me refazer Seguir sozinha sem você Por enquanto Por enquanto Fique aí Estendivar Tome, tome, porre pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, porre pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Mulheres perdidas Mulheres perdidas Mulheres perdidas Mulheres perdidas Volume 10 Meu coração tá ferido A minha vida dediquei pra ela Se ela não vai voltar Tô perdido Não sei o que vai ter de mim sem ela Meu coração tá ferido, a minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, tô perdido, não sei o que vai ser de mim sem ela Juro que eu dei, todo meu amor apostei, entreguei, mas ela foi embora Sem explicação, pro meu coração partiu me deixando aqui na solidão Juro que eu dei, todo meu amor apostei, entreguei, mas ela foi embora Sem explicação, pro meu coração partiu me deixando aqui na solidão Tome, tome, porre pra esquecer, mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, porre pra não lembrar, tô dormindo e acordando na mesa de um bar Tome, tome, porre pra esquecer, mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, porre pra não lembrar, tô dormindo e acordando na mesa de um bar Mulheres perdidas Com o nome deles Meu coração tá ferido A minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, tô perdido Não sei o que vai ser de mim sem ela O meu coração tá ferido A minha vida dediquei pra ela Se ela não voltar, tô perdido Não sei o que vai ser de mim sem ela Juro que eu dei todo o meu amor Apostei e entreguei, mas ela foi embora Sem explicação pro meu coração Partiu me deixando aqui na solidão Juro que eu dei todo o meu amor Apostei e entreguei, mas ela foi embora Sem explicação pro meu coração Partiu me deixando aqui na solidão Tome, tome, porre pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, porre pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Tome, tome, porre pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, porre pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Tome, tome pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tome, tome, pobre pra não lembrar Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Tome, tome, pobre pra esquecer Mas tudo que eu faço é pensando nela Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Na mesa de um bar Tome, tome, pobre pra não lembrar